olha que caixa de banana d'água bonito, pessoal eu vou cortar ele e botar lá na frente pra levar com o carro vou deixar ele madurinho depois e levo com o seado essa aqui é banana d'água o meu forte aqui, pessoal, é banana ouro ó, a foice tá de cortar, ó ó que louco vou tirar as folhas aqui pra vocês verem pra ficar mais bonito pra vocês verem no vídeo, ó pessoal, toda vez que colhe a banana tem que cortar o tronco o tronco só dá uma vez entendeu? então a gente corta embaixo aqui primeiro pra ela tombar devagar aí eu puxo aqui pra tirar nas costas, ó é assim, ó ó, já morrgou já aí agora eu venho aqui, ó puxo ela aqui, ó dei mole que a foice mordeu ó o problema foi a foice mordeu, mas saiu tá vendo, pessoal? agora eu venho aqui, ó e corta aqui, ó aí que beleza isso aqui é banana d'água, pessoal agora eu vou botar lá na frente só que toda vez que corta tem que esperar um pouquinho sair a nódia aí tem que pegar e separar aqui fora vou mostrar pra vocês agora como que essa foice tá molada, ó viu a grossura? e isso aqui, ó tem que tirar as folhas assim, pessoal, ó deixar bem limpinho aqui aqui vai produzir outra banana e depois nasce mais essa que cortou já era aí tem que cortar alta, essa é dessa altura que a própria banana que vai apodrecendo já serve de como se fosse irrigação pra dar outra banana como essa entendeu, pessoal? lindo olha que beleza até uma florzinha aqui pra enfeitar ó o bananal aqui, ó bonito demais e cheiroso isso aqui, tá? mudinho tá rindo até lá tá rindo tá rindo